Essa batida é maneira Aê, VINER RG7, pode botar pra gente Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu corpo Pô solteira, é só bailando, pô solteira É só bailando, pô solteira Me perdeu quando teve que essa era minha surtação Pô solteira, é só bailando, pô solteira É só bailando, pô solteira Me perdeu quando teve que essa era minha surtação Aê, VINER RG7, pode botar pra gente Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu corpo Pô solteira, é só bailando, pô solteira Me perdeu quando teve que essa era minha surtação Não, não tô nem aí se tu gelou minha gains Tchau, tchau Tchau, tchau